JANELA INTERNACIONAL Olá, iniciamos agora mais uma edição do Janela Internacional, um programa da TV Fundação Perseu Abramo, dedicado a tratar das questões mundiais, da política externa do governo Lula e da política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores. Esta edição do Janela Internacional está sendo gravada no dia 8 de agosto, pouco depois das 14 horas. Mas você só vai assistir isso no dia 9 de agosto, quarta-feira, às 15 horas em ponto, que é quando o nosso programa vai ao ar. O tema desta edição é Belém. Belém do Pará e Belém da Palestina. Em Belém do Pará, no dia de hoje, 8 de agosto, e no dia de amanhã, quando você estiver assistindo, 9 de agosto, está ocorrendo ou terá acabado de encerrar a Cúpula da Amazônia, ou, para ser mais preciso, uma Cúpula da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, OTCA. Muito bem. Participam dessa reunião de Cúpula representantes de oito países da América do Sul, a saber, Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana e Suriname. Também participam dois países africanos e participa um país da Ásia, que tem grandes florestas tropicais. Dos países sul-americanos, três não compareceram com seus presidentes. É o caso do Equador, é o caso do Suriname e é o caso da Venezuela. O nosso companheiro Nicolás Maduro informou que teve uma otite e, no lugar dele, veio a vice-presidenta, também nossa querida companheira. Bom, esse encontro em Belém do Pará é um encontro muito importante. Há 14 anos não acontecia, é a primeira vez que ocorre na cidade do Belém do Pará. Não preciso aqui explicar a importância que o tema do meio ambiente tem no Brasil e em todo o mundo e, em particular, o tema da Amazônia. O fato é que, ao longo da história, as riquezas amazônicas não têm beneficiado adequadamente as populações da região, que deveriam ser, obviamente, as principais beneficiárias. Portanto, como um primeiro passo para mudar isso, vale lembrar o princípio segundo o qual nada sobre a Amazônia sem os povos da Amazônia. Muito bem. Confirmando essa ideia, houve, antes da cúpula começar, uma série de diálogos amazônicos que contaram com a presença certificada pelo governo brasileiro de cerca de 27.500 pessoas, na sua imensa maioria brasileiros e brasileiras, mas também pessoas vindas de outros países e inúmeras atividades realizadas antes da cúpula governamental, não só no hangar, centro de convenções, mas também em universidades, no Museu Emílio Gueldi e em outros espaços da capital do estado do Pará. Bom, não sabemos ainda, no dia de hoje, 8 de agosto, quais terão sido as decisões que só vão ser finalizadas no dia amanhã, 9 de agosto, quando você talvez já esteja sabendo, está certo? Mas sabemos, entretanto, como foi fartamente explicado pela nossa companheira Esther de Mergui no programa Janela Internacional de Há Duas Semanas, que se trata de um tema decisivo, de um tema estratégico e de um tema sobre o qual há inúmeras visões e inúmeros conflitos, alguns deles antagônicos. Se encadeiam nesse tema questões nacionais, regionais e mundiais, se encadeiam questões de curto, de médio e de longo prazo e se encadeiam questões que estão vinculadas a um binômio que, em geral, não se dá bem, que é o binômio entre preservação e desenvolvimento. É bom lembrar que, para o povo brasileiro em geral e para os povos amazônicos em geral, o desenvolvimento realmente existente, especialmente ao longo do século XX, foi uma praga. Piorou a vida das pessoas e destruiu o meio ambiente. Por isso, outro tipo de desenvolvimento é necessário, o que só aumenta o desafio de iniciativas como essa. Bom, vamos ver como termina. A gente voltará a falar sobre a Carta de Belém, sobre as resoluções dessa cúpula, em uma das próximas edições do Janela Internacional. Nessa edição, entretanto, nós vamos falar, além de Belém do Pará, nós vamos falar de Belém da Palestina. E, para explicar isso, uma breve história. Há vários anos, quando eu era secretário de Relações Internacionais do Partido dos Trabalhadores, eu fui convidado a ir à Palestina. O convite foi feito pela Autoridade Nacional Palestina. Eu aceitei o convite. Eu estava em Bruxelas, participando de um evento organizado pela Fundação Rosa Luxemburgo. Terminou a atividade, fui para o aeroporto de Bruxelas, me dirigir ao guichê da companhia aérea, que é me levar de Bruxelas até o aeroporto de Ben Gurion, em Tel Aviv, de onde eu iria para a Palestina. Bom, tinha um cercadinho ao redor do guichê, onde uma funcionária que falava espanhol pediu que eu aguardasse, trouxe uma outra funcionária que não falava espanhol, que sempre o que ela falava era traduzido para mim, pela funcionária que falava espanhol, e aí começou um interrogatório que durou cravadas uma hora de duração. 60 minutos de duração. O interrogatório começou com uma pergunta, aonde você vai? E eu respondi, vou à Palestina. E a pessoa respondeu, a Palestina não existe. Começou assim o interrogatório. Depois que terminou o interrogatório, me deixaram fazer o check-in, me acompanharam até o raio-x, e quando eu imaginei que iam se despedir e me desejar boa viagem, me levaram para o primeiro andar do aeroporto, na sala de segurança, supostamente na sala de segurança da companhia aérea, mas visivelmente uma sala de segurança da segurança do Estado de Israel, e me submeteram a um novo interrogatório que incluiu revista corporal e também revista nas malas, onde passaram uma série de substâncias e equipamentos para verificar se havia resíduos de explosivos, coisa que me foi dita por quem estava fazendo a revista. Detalhe, naquela época, eu repito, eu era secretário de Relações Internacionais do PT e o PT governava o Brasil. Simplesmente isso. Bom, depois da revista corporal, depois do detalhado exame das malas, as malas ficaram e nós fomos autorizados a embarcar ganhando um kit, onde havia, no meu caso, uma cueca e uma camiseta. Muito bem. Chegando no aeroporto de Ben Gurion, não me deixaram passar pelo guichê da migração. Eu tive que esperar numa sala, onde me fizeram preencher um questionário em papel, numa prancheta, e o questionário incluía, entre outros dados pessoais, qual era o meu endereço residencial, o que é uma coisa agradabilíssima de fornecer nessas circunstâncias. Quando finalmente me deixaram sair, bom, fui recebido pelas pessoas da Autoridade Palestina, que me levaram para uma jornada muito interessante e, ao final de tudo, voltando para o aeroporto Ben Gurion, recuperei as minhas malas, dei um certo trabalho, teve ainda uma certa novela, fiz o check-in, passei na migração e pensei, bom, agora eu estou livre de tudo. Mas não, um funcionário da segurança do aeroporto me parou novamente, me fez esperar numa sala já depois da migração e me fez um novo questionário. E o questionário incluía perguntar onde eu estivera. E eu respondi, sei lá porquê, eu estive em várias cidades, inclusive em Belém. Não sei exatamente porquê que eu destaquei Belém, talvez porque meu pai tenha nascido lá, talvez porque eu tenha morado em Belém, vai saber o motivo exato. Bom, mas a resposta do oficial de segurança a ouvir a palavra Belém foi, Belém? Não sei onde fica essa cidade. Aí eu fiquei profundamente irritado. Falei, como? Como que você não sabe onde é a cidade de Belém? E aí, me lembrei que nessa visita à Palestina, eu fui, inclusive, levado a Belém por um palestino que fez questão de dizer, nessa cidade nasceu Jesus. e aquele funcionário do aeroporto não sabia onde ficava Belém. E aí começou um bate-boca que só terminou quando eu lembrei da palavra mágica e disse Bexlerheim. E aí ele disse, ah, agora eu entendi. Pois é, para essa turma, a Palestina não existe, Belém não existe, para nós, Belém existe e a Palestina existe. E é sobre a Palestina que a gente vai tratar na segunda parte do Janela Internacional ouvindo o Walid Rabah. O Walid Rabah é presidente da FEPAL, a Federação Árabe Palestina do Brasil. Com a palavra, o Walid. Bom, gente, eu estou muito feliz, em primeiro lugar, muito mesmo, de estar buscando ser útil à melhor compreensão da causa palestina, fundamental à compreensão do mundo atual e, na verdade, desde décadas, já que na conversa de hoje vou tentar demonstrar que não se trata apenas de uma circunstância especificamente posta a um determinado grupo humano, uma determinada demografia à Palestina, mas se trata de um modelo que se triunfar pode representar perigos existenciais à própria raça humana. Mas, antes disso, e antes mesmo de também adentrarmos um pouco nas circunstâncias atuais que estão proporcionando um grande debate no mundo devido à própria situação interna do projeto colonial sionista na Palestina que passa a se que se torna e passa a se se torna Estado e passa a se denominar Israel. Então, essas concentrações populares de já há meses contra o atual gabinete considerado o mais extremista à direita da história de Israel e a gente também vai abordar o que isso significa e o quanto isso também não significa tanto. mas preciso primeiro dizer quem nós somos nessa arena brasileira. Primeiro de tudo acho pertinente me apresentar eu sou o Alito Rabah eu presido a Federação Árabe e Palestina do Brasil desde 2019 nosso mandato está se encerrando agora teremos um congresso em novembro que renovará a nossa direção. A Federação Árabe e Palestina do Brasil tem mais de quatro décadas de história ela foi organizada em 1979 seu primeiro congresso aconteceu em 1980 ela já tem dez congressos o próximo será o décimo primeiro suas direções tem mandato de quatro anos e os dirigentes dessa federação que é uma entidade geral são escolhidos dentre aqueles que se tornam delegados a partir das bases então são dezenas de assembleias numa comunidade espalhada em todo o país e essa dinâmica leva a esse congresso nós somos hoje uma entidade sob o guarda-chuva da ULP a Organização para a Libertação da Palestina a seguir da qual vem uma confederação a COPLAC Confederação Palestina Latino-Americana e do Caribe e depois vem a Federação e depois as sociedades palestinas sob este guarda-chuva da Federação Árgopalestina do Brasil A Federação representa uma comunidade estimada atualmente em 180 a 260 mil palestinos e descendentes segundo um levantamento estatístico recente encomendado pela Câmara de Comércio Árgopalestina brasileira divulgado há menos de três anos isso atualiza o tamanho dessa demografia no Brasil que para nós é muito importante essa demografia de diáspora palestina no Brasil está mais concentrada no estado do Rio Grande do Sul nós acreditamos que a comunidade palestina no Rio Grande do Sul possa representar até um terço de toda a comunidade palestina no Brasil é importante considerar também um detalhe muito importante que a diáspora palestina no Brasil ela não é tão recente assim embora a maior parte da imigração seja recente mas ela começa a chegar nos 1890 a gente tem como data importante para esse registro inicial 1893 e ela é basicamente uma diáspora palestina cristã basicamente de Belém e ela se fixa muito fortemente no Nordeste especialmente onde está seu epicentro na cidade do Recife há um trabalho em nível de mestrado do Eissa Razin que é dessa comunidade no Recife e que é por acaso um dos diretores da Federação Área Palestina do Brasil neste mandato que estima que essa comunidade possa ter até ou mesmo mais 6 mil membros na cidade do Recife então ela é a maior comunidade numa única cidade palestina no Brasil entretanto a comunidade palestina no Brasil ela tem uma peculiaridade ela é basicamente posterior a catástrofe palestina iniciada a partir de dezembro de 47 e que tem seu momento mais intenso de limpeza étnica em 1948 depois ela segue de 49 a 51 e essa imigração começa a acontecer para o Brasil mais intensamente neste momento e isso cria uma particularidade no Brasil especialmente diferentemente dos demais países do continente em que a esmagadora maioria das comunidades é cristã e é mais antiga sua origem inicial de imigração que é anterior a 1948 47 48 49 50 51 a do Brasil é majoritariamente posterior e é por isso também majoritariamente muçulmana só há duas comunidades nesse continente que tem composição majoritária muçulmana o Brasil e a Venezuela de acordo com os números que nós dispomos também a comunidade palestina no Brasil tem uma particularidade muito importante a organização para a libertação da palestina o LP especialmente a partir dos anos 60 meados dos 60 em diante final dos 60 início dos 70 escolhe o Brasil como o país no qual os esforços da ULP se concentrarão para que a partir dali se organize a comunidade palestina no continente razão pela qual a COPLAC confederação palestina latino-americana do caribe também nasce aqui no Brasil a partir dos esforços do Brasil com os demais as demais diásporas claro mas o Brasil é o epicentro e todo o esforço acontece a partir do Brasil também por causa da importância estratégica do Brasil no continente e também por uma coisa muito peculiar porque a comunidade palestina no Brasil é majoritariamente pós-NACBA pós-catástrofe pós-48 pós-limpeza étnica então ela está muito impregnada do sentimento nacional palestino muito ligada aos eventos catastróficos que tiveram palco na Palestina neste momento então essas particularidades todas são marcantes na comunidade brasileiro palestina de que nós estamos a partir da qual nós estamos falando neste momento e a partir da qual se situa a minha condição de presidente da Federação Área Palestina do Brasil no meu caso particularmente eu sou filho de palestinos que vieram para o Brasil meu pai no ano de 60 minha mãe no ano de 65 portanto sou a primeira geração nascida aqui no Brasil sou casado com uma jornalista brasileira não descende de palestinos e tenho dois filhos uma filha e um filho 20 e 17 anos respectivamente sou militante do movimento palestino no Brasil desde a década de 80 mais especificamente a partir de 84 e desde então milito no movimento palestino já fui diretor da FEPAL em outra circunstância na direção na gestão passada por exemplo como diretor de relações institucionais e agora como seu presidente dito isso tudo para que nós compreendamos quem nós somos e porque nós estamos falando e também mais ou menos dando um panorama do que é essa diáspora palestina no Brasil é importante que nós também falemos de alguns números dessa comunidade palestina no mundo o que é o palestino no mundo quem ele é o que representa essa coisa toda bom os palestinos atualmente no mundo todo são estimados em 14 milhões dos quais mais de um milhão estão neste continente América Latina como um todo quer dizer América do Sul América Central Caribe e América do Norte supera um milhão desses 14 milhões o restante está em outras partes do mundo evidentemente Europa e África em todo o campo do mundo há diáspora palestina presente mas a maior diáspora palestina num continente é essa que está concentrada na América Latina e na América do Norte por isso a importância estratégica da comunidade palestina neste continente especialmente na nossa avaliação a brasileira o que levou o Yasser Arafat a dizer nos anos 80 que havia uma reserva estratégica para o movimento de libertação palestino para o movimento nacional palestino na América Latina portanto a América Latina era uma reserva estratégica da Palestina e segue sendo na nossa interpretação o restante da comunidade palestina também fora as diásporas está na Palestina histórica na Palestina histórica nós consideramos aquela Palestina que é compreendida pelo ente estatal considerado o Estado de Israel e a Palestina para os acordos de Oso ou para uma certa compreensão internacional da qual comunga inclusive a política externa brasileira dos chamados territórios de 67 que compreende basicamente a Cisjordânia com Jerusalém Oriental compreendida e a faixa de Gaza então sem conectividade territorial esta parcela da Palestina tem entre 5.3 e 5.4 milhões de habitantes interessante um detalhe desta população 2.2 mais ou menos estão em Gaza e aproximadamente 3.2 ou 3.1 milhões de habitantes na Cisjordânia um detalhe muito importante aproximadamente 75% entre 70 e 75% da população de Gaza é refugiada resultante da limpeza étnica e da autoproclamação do movimento sionista Estado e autodenominação Israel ou seja resultado direto da limpeza étnica desta catástrofe que se abate sobre a Palestina para nascer Israel então Gaza é um grande campo de refugiados e atualmente tornado um grande campo de concentração pelo bloqueio imposto por Israel e a Cisjordânia tem aproximadamente entre 23 e 25% da sua população refugiada esse detalhe é muito importante porque quando nós vamos falar da população palestina segundo dados da ONU 6.2 milhões de sua população é refugiada tecnicamente refugiada isso corresponde a mais ou menos 40% da população palestina em todo o mundo então nós temos aproximadamente metade da população refugiada palestina menos da metade na verdade dentro dos territórios palestinos e uma porção maior do que a metade fora dos territórios palestinos quer dizer basicamente na Jordânia na Síria e do Líbano mas não apenas já que o Brasil também passou a receber refugiados palestinos embora da diáspora palestina no Brasil não é a maior parte tecnicamente refugiada de 48 ou mesmo de 67 um dado muito curioso é que esses 6.2 milhões de refugiados palestinos segundo dados novamente da ONU representam aproximadamente 28% da população tecnicamente refugiada no mundo ou seja aquela que é estritamente considerada pela ONU refugiada sob o estatuto de refugiado levando em conta que há deslocados também por isso que os números da ONU quando vão falar de população deslocada e refugiada ele ultrapassa às vezes os 100 milhões oscila entre 70 80 e 100 milhões mas a população tecnicamente refugiada não então da população tecnicamente refugiada os palestinos representam entre 25 e 30% na atualidade o que é muito considerando que a população palestina no mundo todo de 14 milhões representa apenas 0,17% da população refugiada no mundo população mundial se a população refugiada palestina impactasse na população refugiada no mundo apenas o 0,17% que ela totalidade palestina impacta na totalidade da população do mundo a população refugiada palestina seria de no máximo 50 mil e não 6,2 milhões da atualidade então vejam o tamanho da catástrofe palestina também é importante considerar que a a palestina é reconhecida pelo Brasil desde 2010 como um estado tem representação diplomática brasileira em Ramallah que é a sede administrativa da autoridade nacional palestina a governança palestina resultante dos acordos de Oslo que nascem em 93 e vão evoluindo mas infelizmente são paralisados em 2000 devido às ações unilaterais de Israel de sabotagem desse acordo da sua evolução afinal de contas a partir de 2000 ele teria que evoluir para o status final quer dizer resolver a situação de Jerusalém resolver a situação dos refugiados fronteiras definitivas controle de recursos aquíferos aeroporto alfândegas porto estava em construção um porto em Gaza já havia um porto praticamente concluído no qual inclusive Bill Clinton chegou a pousar em Gaza que depois foi destruído por iniciativas israelenses especialmente de Ariel Sharon considerado carneceiro de Beirute que foi primeiro ministro de Israel além de ter tido um monte de outros cargos e temos também aqui no Brasil uma sede diplomática sediada em Brasília em nível de embaixada desde 2010 a representação do escritório da ULP no Brasil ele tem um histórico que remonta a 75 primeiro com uma representação da ULP no seio da representação da Liga dos Estados Árabes e depois de 79 em diante já com o escritório em Brasília de representação da ULP com sua sede e tudo mais e depois de 2010 em diante uma sede diplomática em nível de embaixada o Brasil tem quatro acordos de cooperação com o Brasil com a Palestina um deles na verdade é do Mercosul aprovado pelo Parlamento Brasileiro de Livre Comércio entre Mercosul e Palestina um acordo na área de cooperação na área tecnológica um na área de educação e um na área de cultura esses acordos dependem ainda de ratificação do lado brasileiro para que o lado palestino ratifique nós gostaríamos muito que o presidente Lula agilizasse isso portanto a ratificação desses acordos de cooperação o Brasil tem tido posições muito positivas em relação à Palestina em todos os organismos internacionais especialmente na Assembleia Geral das Nações Unidas e tem obedecido a totalidade das resoluções que dizem respeito à Palestina embora se diga que o Brasil foi uma espécie de responsável pela catástrofe de Palestina porque o Oswaldo Aranha no dia em que a Assembleia Geral das Nações Unidas em 29 de novembro de 1947 aprovou a resolução de partilha da Palestina a 181 a partir da qual todos os problemas para a Palestina e para o povo palestino começaram e para a região do Oriente Médio começaram a resolução já estava aprovada ela já tinha maioria então o voto do Brasil não era mais determinante bem como a presidência do Brasil da Assembleia Geral das Nações Unidas exercida por Oswaldo Aranha não foi também a condicionante máxima para essa aprovação na verdade foram a posição dos Estados Unidos da União Soviética que se acordaram e impuseram ao mundo a partilha da Palestina aliás é bom considerar que até mesmo a posição do Oswaldo Aranha que tinha sido inclusive ministro de Relações Exteriores do presidente Getúlio Vargas anteriormente na sua posição pessoal não era coincidente com a do governo brasileiro naquele momento o governo brasileiro naquele momento comandado pelo presidente Dutra e seu ministro de Relações Exteriores era Raul Fernandes é que tinha uma posição muito draconiana de alinhamento automático e acrítico com os Estados Unidos e portanto em razão disso alinhavam-se acriticamente com a partilha da Palestina na ONU e impuseram essa posição porque essa era a posição do governo brasileiro do seu presidente e do seu ministro de Relações Exteriores a posição do Oswaldo Aranha era crítica não era favorável a partilha em princípio então é preciso registrar isso para que este mito fique melhor resolvido cabem melhores pesquisas sobre isso que são anêmicas no Brasil acredito que o Ministério de Relações Exteriores brasileiro deveria dar mais atenção a isso para esclarecer esse ponto para que o Brasil não fique sob o mito do Oswaldo Aranha e do seu voto é preciso esclarecer melhor isso então faço essa faço questão de esclarecer isso porque acho importante bem por que cargas d'água nós estamos diante dessa situação toda hoje na Palestina porque existe um histórico que nós precisamos compreender e que é absolutamente anônimo bem o povo palestino e a história palestina de acordo com a história dos historiadores modernos de acordo com a arqueologia moderna ela remonta como construção de civilização quer dizer de cidades inclusive de cidades de estado há muitos milênios a cidade de Jericó considerada a cidade mais antiga do mundo ou hoje concorrendo com novas descobertas de cidades tão antigas quanto ela tem de acordo com a arqueologia moderna Jericó mais de 10 mil anos mais de 10 mil e 500 anos fala-se em 10 mil e 700 anos é muito tempo fundada pelos primeiros cananeus que chegam ao Vale do Jordão uma região fértil saindo de regiões outras do Oriente Médio em processo de desertificação e esses cananeus de acordo com pesquisas modernas inclusive publicadas por revistas estadunidenses dizem a partir de 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 uma pesquisa para o Líbano atual é 90% do povo libanês descende dos antigos cananeus a Palestina seguramente a mesma coisa então uma série de distorções e de mitos velho testamentários passaram a alimentar na Europa nos anos 1800 especialmente a ideia de que a Palestina estaria ancorada em toda a sua história ligada à história mítica ou os mitos velho testamentários por que isso é importante considerar porque a partir de meados dos 1800 os europeus de fé judaica que sofrem perseguições sofrem progroms começam a a ser levados ou uma parte da sua intelectualidade de sua liderança começa a ser levada para entender que deveria sair da Europa essa demografia europeia professante do judaísmo para fugir dessas perseguições deveria sair da Europa e constituir um estado exclusivamente seu exclusivamente judaico em alguma parte do mundo uma série de lugares foram considerados foi considerado uma série de lugares inclusive Argentina inclusive a consideração da Argentina consta do livro de Theodor Herz de 1896 intitulado o estado judeu em 1896 em que a Argentina é considerada muito fortemente ao final das contas em 1897 no primeiro congresso sionista em Basileia que reúne representações dos europeus de fé judaica mas também alguns estadunidenses religiosos e não religiosos majoritariamente não religiosos laicos liderados novamente por Theodor Herz neste caso liderados por Theodor Herz o autor do livro do Estado judeu e decidem por maioria não absolutamente mas por maioria que o futuro a futura realização de um Estado exclusivamente para os judeus deveria se realizar na Palestina e são considerados os mitos velhotestamentários e aí passa a existir uma ideia de retorno da Palestina acontece que estudos modernos dizem coisas diferentes dizem que 80% da população europeia de fé judaica é originária da própria Europa então ela não pode retornar à Palestina conforme para atender mitos velhotestamentários inclusive a ideia muito divulgada de que isso decorreria esta demografia na Europa de fé judaica derivaria de uma diáspora dos anos 70 após Cristo num período romano e que haveria agora a realização de um retorno primeiro que não é verdade essa ideia da presença do judaísmo na Europa decorrente dessa diáspora conforme pesquisas modernas identificam e quem muito fortemente bate nessa questão com muitos elementos fundamentais é o historiador israelense Shlomo Sent que escreve um livro muito importante intitulado A Invenção do Povo Judeu e depois respondendo alguns questionamentos segundo os quais ele não teria explicado a ligação desses europeus de fé judaica com a terra de Israel ele escreve A Invenção da Terra de Israel não é apenas ele que versa sobre isso e explica essa falta de ligação mas o fato é que essa ligação acaba sendo promovida propagandisticamente e ela encontra um elo que na verdade não é judaico ele está na Bíblia no Velho Testamento e é muito fortemente promovido pelos cristãos que fazem com que os judeus necessariamente estejam ligados como semitas como estrangeiros da Europa e portanto semitizados e que o seu retorno livrando a Europa desses judeus não seria uma má ideia não são os euro-judeus os primeiros a falarem judeus retornando à Palestina retornando sempre entre aspas são cristãos e aqui caberia uma longa discussão que não é o nosso objetivo agora claro que só uma parcela de uma liderança ou de um punhado de rabinos euro-judeus e estadunidenses decidindo que a Palestina seria o seu destino final ou uma espécie de destino manifesto para fugir da perseguição da Europa que daria resultado final a isso evidentemente que não então procuram uma série de potências procuram inclusive a potência otomana naquele momento a potência ocupante de vastos territórios chamado Oriente Médio e Norte da África e dentre eles a Palestina procuram também o Kaiser Alemão que já tinha interesses estratégicos com Bagdá por exemplo planejando uma estrada de ferro que ligaria Berlim a Bagdá e procuram outras potências especialmente mais tarde os ingleses bom acontece a primeira guerra mundial a Turquia e o império otomano são os grandes perdedores dessa guerra mundial e em 1916 com os ingleses e franceses os grandes vencedores mas também os russos vencedores dessa guerra os russos sob o czar o czarismo o regime czarista se encontram em 1916 e selam um acordo secreto que fica conhecido como o acordo secreto de Sykes-Picot é como o conhecemos nos dias atuais mas ele não era Sykes-Picot apenas ele era Sykes-Picot e Sazanov Sykes-Picot pelos britânicos Picot pelos franceses e Sazanov era o ministro de relações exteriores do czar e por que a Rússia estava nesse acordo? primeiro porque ela foi vencedora junto da primeira guerra mundial segundo porque ela era a detentora da grande demografia eurojudaica que estava especialmente no império russo ou em suas adjacências sob sua influência então ela dominaria essa demografia planejaria essa demografia para emigrá-la à Palestina esse acordo de Sykes-Picot define as fronteiras que hoje nós conhecemos como a do Oriente Médio define também que o acordo existente entre França e Grã-Bretanha com a liderança árabe que coloca a liderança árabe sob o chamado esforço árabe contra o império otomano para se libertar dele e em troca desta aliança com os franceses e britânicos também terem a sua autodeterminação reconhecida não é bem isso o que Sykes-Picot diz nesse acordo secreto é por isso que ele é considerado uma traição aos árabes ou ao esforço árabe Sykes-Picot define que nem toda a região terá a sua autodeterminação reconhecida então por exemplo a Palestina está nesta porção territorial que não terá sua autodeterminação reconhecida e ela fica sob nesse acordo secreto influência britânica e russa também então o destino da Palestina teria que passar pelo entendimento com os russos também acontece que em 1917 acontece a revolução de outubro a revolução que leva os bolcheviques ao poder eles denunciam os acordos coloniais dentre eles o acordo de Sykes-Picot se retiram de todos eles e tornam-los públicos e tornam portanto o acordo de Sykes-Picot também público notem que é por isso que no mesmo ano poucos dias depois em 2 de novembro de 1917 que os britânicos lançam uma declaração chamada declaração Balfour a declaração Balfour diz que sua majestade vê com bons olhos a instalação na Palestina de um lar nacional judeu essa declaração em forma de carta é endereçada a Lord Rothschild um deles o britânico banqueiro dizendo dessa simpatia dessa manifestação de boa vontade de sua majestade britânica notem que com 67 palavras essa declaração diz que o lar nacional judeu é isso que ela diz é o que obtém a simpatia ressalva que as populações originárias não judaicas não sofrerão prejuízos religiosos ou civis não fala em deslocamento de população não fala em limpeza ética não fala em substituição de população mas deixa claro que os direitos nacionais portanto o direito futuro eventual até então eventual de autodeterminação e de se tornar um estado nacional é só para os judeus os demais grupos não judeus porque a definição é por ser do credo religioso judaico ou não terão apenas direitos civis e religiosos essa é uma definição clara de apartheid de que haveria necessariamente um regime de apartheid em 1920 acontece a conferência de Sanremo que reúne os vencedores da primeira guerra mundial para dividir aquela região que deixa de ser otobana basicamente poderíamos falar de uma atualização da conferência colonial de Berlim dos 1800 meados dos 1800 e nessa conferência de Sanremo na Itália a declaração Balfour é reconhecida como um documento de direito internacional ao passo que todas as cartas todas as correspondências todos os comunicados trocados entre franceses e britânicos especialmente entre britânicos e o lado árabe também conhecidas como parte delas da correspondência Macmahon Hussein Macmahon o representante britânico no Cairo e o Cheikh Hussein representando o lado árabe essa correspondência não é albergada não é absorvida não é reconhecida como um documento de direito internacional ao passo que a declaração Balfour é então a conferência de Sanremo aprova num grande conchavo colonial que a Palestina será destinada à realização do que declarado na declaração Balfour em 22 na Liga das Nações em setembro é aprovado o mandato britânico sobre a Palestina portanto é formalizado legalizado o intento colonial a repartição colonial as regras coloniais franco-britânicas para a região do Oriente Médio a França e o Líbano ficam sob o protetorado britânico francês perdão e sob o britânico a Palestina a Jordânia sob a influência britânica o Iraque e a Palestina tem na 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 reunião da Liga das Nações de 22 aprovado o mandato o mandato é muito peculiar o mandato ele diz uma coisa bem curiosa já na sua abertura ele diz que as principais potências ele diz ele diz ele diz ele diz e depois ele diz considerando que as principais potências aliadas escolheram sua majestade britânica como mandato mandatário para a Palestina é e diz que que eu vou ler aqui porque é muito interessante considerando que as principais potências aliadas concordam que a mandatária deveria ser responsável por colocar em vigor a declaração originalmente feita em 2 de novembro de 17 pelo governo sua majestade adotada pelas referidas potências em favor do estabelecimento na Palestina de um lar nacional para o povo judeu ficando claramente entendido que nada deve ser feito que possa prejudicar os direitos civis e religiosos das comunidades não judaicas existentes na Palestina só que depois do artigo 1 ele tem 28 artigos desse mandato ao 11 uma série de deliberações são adotadas nos 28 artigos para promover a colonização da Palestina e para promover a despovoação da Palestina então por exemplo a organização sionista mundial que depois vem a se tornar grosso modo para o mandato a agência judaica é incorporada à administração do mandato colonial aos palestinos não é permitido isso o financiamento para a imigração também é autorizado ou seja para levar estrangeiros de fé judaica e tudo isso para promover uma maioria demográfica na Palestina de fé judaica havia e sempre houve pessoas na Palestina de fé judaica por exemplo no censo britânico de 1922 para a Palestina aproximadamente 10% da população da Palestina era professante do judaísmo os palestinos sempre foram palestinos porém professavam vários credos religiosos majoritariamente a fé muçulmana em até 80 ou mais até 83% os outros entre 17 e 20% equilibradamente divididos entre palestinos de fé judaica e de fé cristã então nós estamos falando do projeto colonial britânico ou sionista apoiado pelo colonialismo britânico o império colonial britânico para colonizar a Palestina de europeus basicamente de fé judaica que serão levados para a Palestina e o plano era durante a vigência do mandato de 22 que começa a ser implementado em 23 até o final do mandato que estava previsto para terminar em 14 de maio de 1948 haver maioria judaica na Palestina seja por imigração seja por deslocamento da população originária não judaica então essa combinação de movimentos um de ingresso e um de saída de população originária não judaica promoveriam maioria demográfica judaica e ao mesmo tempo seja por aquisição seja por outros instrumentos maioria geográfica quer dizer de território em mãos dessa maioria demográfica construída judaica acontece que chega aos extertores aos extertores do término do mandato após o término da segunda guerra mundial com uma população na Palestina de fé judaica que mal alcançava os 30% segundo os mais otimistas um terço da população da qual parte um terço desta demografia judaica demografia judaica é Palestina de fé judaica quer dizer o processo todo sionista com apoio britânico mal conseguiu levar a Palestina uma imigração para compor 20% da população palestina um fracasso e 5,87% do território estava em mãos de pessoas professantes do judaísmo em 1947 e 48 detalhe importante no censo britânico de 1927 a demografia judaica na Palestina basicamente originária portanto palestina já detinha 3% do território quer dizer que toda empreitada colonial sionista apoiada pelo grande império britânico mal dobrou esta territorialidade os britânicos não tem mais o que fazer os britânicos já tinham percebido o fracasso dessa empreitada nos anos 30 ao ponto de já terem proposto uma partilha da Palestina naquele momento a liderança sionista e Ben Gurion por exemplo não aceitou pelo contrário numa reunião de 1938 da agência judaica de que tomou parte Ben Gurion ele defende que deve se manter o projeto sionista a todo custo e que esse projeto sionista deve levar ao deslocamento da população originária e que ele não via nenhum mal nisso e que toda a Palestina deveria ser tomada bem chega 1947 a situação está pior do que antes os britânicos detectam isso entregam o caso para a ONU recém-criada dos escombros da segunda guerra mundial e a ONU passa a discutir a partilha da Palestina a resolução da partilha é aprovada em 29 de novembro de 1947 sob vários escândalos de corrupção de compra de votos de países promovidas pelos Estados Unidos especialmente e em 29 de novembro de 1947 finalmente é aprovada a partilha essa partilha na verdade é uma recomendação de partilha ela adota um relatório de uma comissão da ONU para estudar o caso palestino que é entregue este relatório em setembro de 1947 e em novembro 29 de novembro de 1947 este relatório é adotado e esta resolução 181 aprovada portanto recomenda a partilha da Palestina não cria nada ela recomenda a partilha da Palestina nos seguintes termos muito injustos portanto o futuro Estado palestino na própria Palestina teria apenas 42.9% do território embora embora até 94 4.13% do território fosse desta demografia palestina originária e esta demografia palestina originária integrasse a no mínimo 70% da população quer dizer 70% da população não judaica já que esse era o critério e para a população judaica já que esse era o critério que era apenas 30% da população e para os mais otimistas 33 56.5% do território mesmo tendo apenas menos de 6% dele e tendo menos de um terço da população e 0,6% do território seria a área internacionalizada a ser administrada pela ONU basicamente Jerusalém também com partes de Belém atendendo muitas preocupações especialmente as do Vaticano com os sítios religiosos a preservação da santidade dessas cidades a sua ligação com o monoteísmo as suas condições de metrópoles santificadas tanto para os cristãos quanto para os muçulmanos quanto para os judeus em 18 de dezembro de 47 começam as escaramuças promovidas especialmente por bandos armados sionistas judaicos sionistas estrangeiros basicamente que começam a atacar localidades palestinas é bom deixar muito claro que os palestinos não concordam com os termos desta partida os palestinos defendiam a autodeterminação da palestina e que todos que estivessem ali permanecessem ali e que houvesse um governo democrático em que um homem fosse um voto uma mulher fosse um voto independentemente do seu credo religioso e que deveria cessar o projeto colonial na palestina ponto final era isso que defendia os palestinos a ONU frustra isso os britânicos conspiram contra isso os estadunidenses conspiram contra isso e os russos também conspiram contra isso já como União Soviética já que a União Soviética é desde 2017 de dezembro de 47 a 14 de maio de 48 às 16 horas quando os sionistas se autoproclamam um estado esse autodenomínio Israel já havia um processo de limpeza étnica em andamento que tinha limpado etnicamente pelo menos 250 mil palestinos e várias dezenas de localidades palestinas cidades pequenas vilas pequenas localidades camponesas povoados são destruídos limpados etnicamente até 14 de maio em 15 de maio Israel está organizada já como estado e aprofunda o processo de limpeza étnica sobre o povo palestino na ideia contida na declaração dita de independência de Israel de que Israel deveria se realizar sobre todo heret Israel quer dizer a terra de Israel totalizada que para os sionistas mais radicais envolve inclusive a Jordânia e quase todo o Oriente Médio já que envolve praticamente toda a Síria todo o Líbano grande parte do Iraque grande parte da Síria uma parcela da Turquia uma parcela do Kuwait quase um quarto do território saudita toda a península do Sinai e a margem oriental norte do Nilo também território egípcio e que deveria ser integralmente judaica isso está na declaração de independência e que o primeiro primeiro ministro da história de Israel David Ben-Gurion define como a redenção da terra de Israel é por isso que a grande escala de limpeza étnica toma forma a partir de 14 e 15 de maio de 48 mas ela começa em dezembro de 47 este processo é que leva a que 771 localidades palestinas sejam ocupadas 541 delas sejam integralmente evacuadas limpadas etnicamente e destruídas é disto que resultam segundo os dados da ONU pelo menos 725 mil palestinos mortos 15 mil mortos ou expulsos a outra totalidade expulsa e tornada refugiada isso representou mais de 60% da população palestina daquele momento não judaica e até 90% da população originária palestina não judaica dos 78% do território palestino tomado para Israel se tornar o estado de Israel que nós conhecemos hoje e é disso que resulta uma missão uma comissão enviada pela ONU para investigar isso comandada por Fouke Bernadotte um diplomata sueco que comanda uma missão da ONU e essa missão da ONU identifica que houve a limpeza étnica entrevista os refugiados palestinos expulsos das suas localidades e promove um relatório enviado à ONU informando que houve limpeza étnica e que era preciso se rediscutir a partilha da Palestina é por isso que dois comandos sionistas comandados por Isaac Shamir que depois nos anos 80 sua primeira metade vem a ser primeiro-ministro israelense sempre teve papel importante até sua morte no regime de apartheid constituído e autodenominado Israel sobre a Palestina é assassinado Fogo Bernadotte por esses dois destacamentos comandados por Isaac Shamir acontece que esse relatório chega à ONU e a ONU realiza uma investigação sobre isso tudo uma leitura sobre isso tudo e a 11 de dezembro de 1948 aprova uma coisa fundamental a resolução 194 que reconhece que houve limpeza étnica na Palestina e determina o retorno dos refugiados vejam nós estamos falando de 11 de dezembro de 48 antes de começar a nascer a legislação para refugiados em 1951 que na verdade é para refugiados europeus que evolui finalmente em 1967 faz nascer o que nós consideramos o estatuto do refugiado essa legislação toda para refugiados em 49 nasce a resolução 194 que reconhece que houve limpeza étnica e determina o retorno dos refugiados palestinos é por isso que Israel não é admitido como estado membro das nações unidas seja porque a resolução 81 não criou apenas recomendou a partilha seja porque a resolução 81 determinou uma territorialidade que não foi respeitada seja porque a própria resolução previa a administração internacional promovida pela ONU de dois anos para a transição e a possibilidade de implantação dos dois estados futuros recomendados previstos na partilha na recomendação de partilha é por isso portanto que Israel fica no limbo até 11 de maio de 49 11 de maio de 49 os britânicos propõem à ONU um texto de resolução que tornaria Israel estado membro então é claro que essa esse texto não seria aprovado e não haveria essa resolução aí houve um entendimento e um acordo para um texto de resolução esse texto de resolução tem duas clausas condicionantes uma delas acatamento e implementação da resolução 8.1 portanto na pior das hipóteses que a territorialidade prevista de 42.9 para um futuro estado da palestina fosse estabelecida restabelecida e a resolução 9.4 como clausa condicionante também portanto a restauração geográfica pela 181 e a restauração demográfica da palestina histórica pela 194 essas duas clausas condicionantes integram o texto da resolução 273 barra 3 aprovada em 11 de maio de 48 para que Israel se torne estado membro da ONU é o único estado membro sob clausa condicionante acontece que Israel até hoje não acatou obedeceu implementou nenhuma dessas duas resoluções como ademais nem uma só resolução da ONU seja de sua assembleia geral seja de seus demais organismos seja do principal dos seus organismos principal porque cinco potências tem direito de veto que é o seu conselho de segurança segurança das Nações Unidas em que os Estados têm direito de veto e em razão disso tem promovido a impossibilidade de resolução da questão palestina e a impossibilidade de condenação de Israel esta realidade histórica é que faz com que cheguemos até hoje esta realidade histórica é que faz com que Israel tenha precisado de outra guerra de 67 para tomar o restante da Palestina histórica as fronteiras da Palestina determinadas no mandato para que houvesse o mandato britânico colonial e que seria o Estado de Israel planejado pelos sionistas para ser tomado em 48 mas não foi integralmente tomado em 48 já que sobrou 22% dele não tomado é isso que leva a colonização sistemática por colonos judeus ultra radicais ultra racistas que nós estamos vendo atualmente promovendo os progromos na Palestina porque sempre foi objetivo do plano sionista a redenção de toda a heredita de Israel e a judaização de toda a heredita de Israel a grande ou como dizem para esconder o grande apenas terra de Israel que necessariamente compreende no mínimo toda a Palestina histórica ou do mandato britânico é por isso que implementaram um regime de apartheid desde o nascedor é por isso que o regime de apartheid ele vai aparecendo mais a partir de 2018 quando é aprovado o estado nação judeu em que só o ser judeu dá direito à nacionalidade só o idioma hebraico é idioma oficial o árabe não mais é por isso que os palestinos são impedidos de retornar ao passo que qualquer pessoa que se diga de fé judaica em qualquer canto do mundo inclusive se tiver sido convertido anteontem pode requerer o retorno à Palestina e ali habitar ali ter cidadania ali ter um passaporte e ali ter uma terra tomada de palestinos para habitar e ter subsídios para isso do estado israelense mas as coisas estão avançando mais a partir de 2018 com o estado de israel finalmente deixando de ser uma democracia judaica como se fosse possível uma democracia judaica haver uma democracia ela se diga o que ela quiser se ela se disser judaica ela já não é uma democracia assim como se porventura no brasil houvesse uma democracia cristã é claro que ela não seria uma democracia mas não pode haver uma democracia sob um regime de apartheid um regime de limpeza étnica um experimento social genocida um sistema colonial de ocupação por assentamento e que exige necessariamente o deslocamento da população originária que exige portanto guerras uma ocupação militar que prende palestinos sistematicamente segundo o relatório da ONU recente até 800 mil palestinos apenas de 67 até os dias atuais foram presos na Cisjordânia e em Gaza numa demografia de apenas 5.3 milhões de habitantes ou 5.4 e é bom identificar que esses presos foram realizados em muitos momentos quando a demografia era menor portanto o impacto percentual talvez fosse maior anteriormente imagine esse impacto de uma demografia presa nesta proporção que supera os 15% que se aproxima dos 20% eventualmente aplicados já que os números oscilam aplicados a uma demografia como a brasileira de 214 215 milhões ou a chinesa de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes imagine os argentinos tomando conta do território brasileiro e prendendo os brasileiros que se opõem à ocupação nesta proporção tomando terra para a colonização importando argentinos para colonizar o território brasileiro esta é uma realidade concreta na Palestina e agora com esses colonos armados até os dentes acompanhados pelas forças bélicas de ocupação o exército israelense promovendo verdadeiros progroms sobre a população palestina que é o que está sendo visto como foi visto em Genin como foi visto em Nabos e como está sendo visto também em áreas de Hebron como está sendo visto a olhos assim flagrantes em Jerusalém com a expulsão de população palestina habitante desde tempos imemoriais na Jerusalém antiga para dar lugar a colonos judeus fanatizados chegados anteontem diante disso a comunidade internacional tem que tomar partido a comunidade internacional e o Brasil incluído precisam reconhecer definitivamente que suas políticas externas precisam ser orientadas tendo em conta que há um regime de apartheid a ONU já tem três relatórios informando que Israel Israel impõe à população palestina um regime de apartheid já há muitos relatórios de organizações de direitos humanos internacionais dentre elas a maior considerada a maior organização internacional de direitos humanos que é a Anistia Internacional cujo relatório é de um impacto fora do comum pela sua profundidade pela sua seriedade e por todos os pontos que fecha inclusive ampliando o regime de apartheid que Israel impõe a população palestina refugiada porque lhe impede o direito natural e legal de retorno para desfazimento da limpeza ética ao mesmo tempo que o Estado judeu de Israel judeu atualmente exclusivamente judeu permite que qualquer cidadão do mundo que se autodeclare judeu tenha um direito fictício de retorno ou seja há um apartheid nisto por que que os palestinos não podem retornar à terra que habitaram por milênios da qual foram expulsos há sete décadas sete décadas e meia e quem se autodeclare alguma coisa no caso judeu pode entre aspas retornar a palestina então ampliou-se então se o Brasil e a comunidade internacional tiveram critérios que orientaram as suas políticas externas para o apartheid da África do Sul por que que este mesmo critério ou este conjunto de critérios não é orientado para a Palestina para o que acontece na Palestina neste particular por exemplo o Brasil deveria chamar para consultas no mínimo o embaixador de Israel no Brasil a respeito do que acontece e a depender das explicações rebaixar as relações diplomáticas com Israel promovendo com isso uma contribuição ao esforço internacional para cessar os crimes de lesa humanidade que acontecem na Palestina que estão sendo investigados pelo Tribunal Penal Internacional que estão sendo investigados agora como crimes coloniais já que a Assembleia Geral das Nações Unidas aceitou enviar a petição palestina para análise a Corte Internacional de Raia o Brasil e muitos países da comunidade internacional vão cegar a isso o Brasil diante disso vai manter os acordos de cooperação com Israel imoralmente e ilegalmente aprovados durante a gestão presidencial anterior inclusive um acordo de cooperação entre Brasil e Israel no campo militar um no campo de segurança e um no campo de tecnologia três campos que são desenvolvidos por Israel sobre a carne palestina sobre a ocupação da palestina para promover e testar sobre os palestinos uma população cativa uma população laboratório para armamentos munições e sistemas de limpeza ética de ocupação colonial e de controle populacional o Brasil vai aceitar ser partícipe indireto disso o Brasil vai aceitar ensanguentar por meio de sua política externa não tão resolvida neste particular do sangue palestino da ocupação palestina o Brasil vai ser sócio indireto do apartheid na palestina não pode não pode o Brasil tem que fazer mais e tem que fazer com que a Europa este continente liderado pelo Brasil faça mais o PT como partido e outros do campo democrático e popular democrático em sentido muito amplo inclusive os liberais devem reconhecer que a apartheid devem promover a política de BDS boicote desinvestimento e sanções inclusive partidos como o PT e todas as organizações da sociedade civil sindicatos as centrais as federações as confederações e muitas outras organizações inclusive outras de outro tipo como o AB como as sociedades médicas devem se declarar território livre de apartheid atendendo ao clamor da da cidadania internacional da opinião pública internacional que está promovendo o tal qual promoveu para acabar com a apartheid na África do Sul a grande campanha mundial de boicote desinvestimento e sanções o BDS é preciso portanto que o PT ajude a encampar isso a CUT ajude a encampar isso outras centrais sindicais e outros movimentos sociais ajudem a encampar isso existe uma série de mitos dos quais nós podemos falar em outra oportunidade que alimentam toda essa ideia de que Israel tem suas razões não Israel não tem suas razões ah existe uma esquerda sionista existe a esquerda israelense não existe nazismo progressista nem de esquerda não existe apartheid progressista ou de esquerda não existe colonialismo progressista ou de esquerda ou humanista não existe limpeza étnica de esquerda ou progressista não existe étno-estado de esquerda ou progressista essas categorias são absolutas ou é colonialismo ou é imperialismo ou é apartheid ou é um regime supremacista um étno-estado ou é limpeza étnica ou é ocupação não existe ocupação progressista claro que existiu o mito dos kibbutz como se fosse possível uma ocupação territorial socializante progressista sobre limpeza étnica sobre ocupação colonial é preciso que a intelectualidade progressista aceite o desafio de debater isso com seriedade não é possível que uma intelectualidade progressista inclusive no campo acadêmico brasileiro continue fazendo de conta que Israel é uma exceção que Israel os crimes de lesa humanidade podem acontecer em nome de mitos religiosos em nome de mitos totalmente nos dias atuais desmentidos sou o pretexto absolutamente falso hipócrita de que a população palestina ou de sua liderança terrorista quando o direito internacional a pedido a luta inclusive muito grande do movimento dos países não alinhados desclassificou o estudo o direito à libertação do colonialismo o direito à luta por libertação nacional pode ser empreendida e resoluções da ONU reconheceram isso sob todas as condicionantes possíveis impostas pelo colonizador portanto a resistência armada é um direito não é terror terror quem promove é o Estado israelense o terror de Estado contra uma população cativa ocupada limpada etnicamente e sob o apartheid então é preciso que haja no seio do campo democrático popular mais formação e informação sobre o que acontece na Palestina e no Oriente Médio de um modo geral como eu já disse em outras ocasiões acho que o campo democrático popular precisa conhecer mais a Palestina auxiliar que se promovam delegações várias delegações ao ano que visitem a Palestina para ver em concreto o que acontece na Palestina o regime de apartheid em vigor que é uma coisa fora do comum e nós precisamos eu diria com muita tranquilidade mas muita tranquilidade mesmo que o PT cumpra um papel poderoso no campo democrático popular de um modo geral e na orientação da política externa brasileira na orientação do presidente do presidente Lula para isso tudo que nós vemos na Palestina com isso eu encerro essa intervenção para vocês dizendo que nosso slogan da Federação Árago Palestina do Brasil é para preservar o direito de todos que estão na Palestina Palestina livre do apartheid do Rio Almar retorno de todos os refugiados que a Palestina volte a ser uma terra para todos que estão ali democrática para todos sem nenhum tipo de discriminação para todos democrática próspera segura para todos e que esses são os primados que devem ser defendidos isso está tudo inscrito e favorável à Palestina no direito internacional é muito fácil de defender e colocar isso em prática tenho certeza que se o PT e os demais partidos do campo democrático popular se empenharem mais mais pela Palestina será feito e mais pelos judeus que hoje são escravizados pelo sionismo será feito libertar a Palestina do sionismo significa libertar o judaísmo desse projeto colonial chamado sionismo muito obrigado